Léo Poeta Eu sou amante do progresso e da cultura Gosto do campo, do doce e da rapadura Minha comida é feita do fogão de lente A minha senha na paisagem se mistura Boiada Boiadeiro Gosto de verso, de apoio e de toada Eu sou poeta com a alma de vaqueiro Gosto de ouvir o galo cantar no terreiro A pise rama no curral junto ao celeiro É desse jeito que a minha vida é completa Eu sou poeta com a alma de vaqueiro Eu sou do mato, sou vaqueiro e cantador Gosto de verso, sou bom improvisador Em minha terra sou vaqueiro respeitado Sou preparado, tenho o dom de aboiador Boiada Boiadeiro Gosto de verso, de apoio e de toada Eu sou poeta com a alma de vaqueiro No meu sertão tem poeta e tem vaqueiro Tem repentista e cantador, violeiro Tem rezador, tem a reza e o rezado Boi engangado com o carro e o carreiro Eu sou vaqueiro, cumpridor de minha meta Homem do mato que o progresso não afeta Até me chamam de caipira e de roceiro Eu sou vaqueiro com coração de poeta Gosto de verso, de apoio e de toada Eu sou poeta com a alma de vaqueiro Gosto de verso, de apoio e de toada Eu sou poeta com a alma de vaqueiro Leopoeta, o poeta dos vaqueiros